Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um grupo foi preso hoje de manhã com drogas, armas e cerca de 600 dólares. Priscila Mello tem os detalhes. A quadrilha foi abordada por volta das 5h30 da manhã na Avenida Pedro Teixeira, zona centro-oeste da cidade. Aurivan Campos de Araújo, Jair de Souza Batista, Adrian Hugo de Souza Barbosa e Francisco das Chagas estavam neste carro. Dentro do veículo foram apreendidas drogas e armas. Na casa de Adrian, a polícia encontrou cerca de 600 dólares. A gente acredita que esse dólar seja de origem lá, como eles trocam agora por droga lá na fronteira. E eles trocam o dólar para comprar droga lá na fronteira. Todos são acusados de cometer assaltos aqui na capital. Isso aí foi uma operação em resposta ao homicídio do Vera Alves, na área da Vigema 2ª Cicom. E a gente fez uma saturação na área e várias abordagens quando conseguiu o êxito nesses elementos aí. Três deles já tinham passagem pela polícia por tráfico e roubo. E a suspeita é que a quadrilha faça parte de uma facção criminosa que atua na região. Um investigador da polícia civil foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma drogaria nesta quinta-feira na zona oeste de Manaus. O crime foi por volta das 8 horas da noite nesta drogaria no Lírio do Vale. Este vídeo mostra quando o policial civil Marcelo Aten entrou no local. Logo depois, um dos suspeitos que está com o capacete no braço começa a cercar Marcelo. Nesse momento, o comparsa dele rende o segurança. O investigador da polícia civil foi identificado pelos suspeitos porque estava usando uma camisa da corporação. Houve uma troca de tiros entre eles e o policial acabou atingido em um dos ombros. Depois disso, os assaltantes fugiram, levando a arma de um segurança da drogaria. Segundo a gerente da drogaria, os bandidos não levaram nada do local. O policial foi encaminhado para um hospital particular e não corre mais risco de morte. O caso vai ser investigado. Agora, atenção você que é estudante de Direito. De 11 a 22 de setembro estarão abertas as inscrições para estágio na Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, a PGE. Para participar do processo seletivo, é preciso estar cursando a partir do quinto período da faculdade. O valor da bolsa é de R$ 868,00, mas vale transporte. A prova vai ser no dia 1º de outubro. Outras informações, é só acessar o edital da seleção disponível no site, que aparece agora no seu vídeo. Cerca de 300 pessoas foram retiradas de um terreno particular hoje à tarde na Avenida Torquado Tapajós. Foi em cumprimento a um mandado de reintegração de posse. O terreno de 300 metros quadrados no Colônia Terra Nova foi invadido há uma semana. Por aqui, 100 barracos foram construídos. Foi derrubado o contrator. Não deram nem certo pessoal. A polícia militar, o CPE e ROCAM estiveram no local para cumprir a reintegração de posse. De acordo com os moradores, eles invadiram a área porque o local estava abandonado há mais de 20 anos e que aqui servia de local para desova. Mas, segundo a justiça, o terreno pertence a uma empresa privada. Exatamente. A Cajatuba e empreendimentos, conforme o mandado de reintegração de posse pedido pelo juiz da vara. E a polícia militar está dando o apoio necessário a todos os órgãos envolvidos na ação para que seja cumprido fielmente a ordem judicial. O proprietário do terreno não quis se pronunciar sobre o assunto. A contenção de gastos na prefeitura de Manaus ajudou a equilibrar as contas do município. A capital está no topo da lista das que mais atenderam as exigências da lei de responsabilidade fiscal. O prefeito se pronunciou na manhã desta sexta-feira sobre o assunto. Para Arthur Neto, o reconhecimento da boa gestão do dinheiro público foi resultado da redução de custos do município. O Manaus foi escolhido pela FIJAM, a Federação da Redústria do Rio, a capital mais equilibrada financeiramente dentre todas. E todas as capitais, se a gente leva em conta 5.670 prefeituras, aí nós fomos a 33ª, o que não é brincadeira. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, CEMEF, o equilíbrio fiscal manteve as receitas municipais e facilitou investimentos nos últimos dois anos. A gente conseguiu melhorar os indicadores fiscais, contratar operações de crédito para o município. Nós fizemos até uma operação inédita com o Banco Mundial de 150 milhões de dólares e conseguimos também captar recursos de convênio. Manaus ocupa o primeiro lugar como a cidade que mais atendeu os critérios da lei de responsabilidade fiscal. O levantamento foi divulgado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. E durante a tarde, o prefeito Arthur reinaugurou a unidade básica de saúde João Nogueira da Mata, no Zumbi dos Palmares, na Zona Leste. Além da nova estrutura da UBS, os serviços também foram ampliados. Novos consultórios, com dispensação de medicamentos, com serviço odontológico, enfim, com tratamento de assistência social, serviço social para aqueles que possuem Bolsa Família, com leite do meu filho. Então, são diversos serviços que estão sendo ofertados aqui nessa unidade básica. Durante a visita, também foi anunciado que o deputado federal Arthur Bisnetto é o novo chefe da Casa Civil do município. A Casa Civil vai, a partir de agora, discutir o destravamento da obra do T4, do shopping. Não dá para aquilo continuar do jeito que está. Problemas burocráticos, falta de vontade de alguns, mas o shopping T4 tem que sair do papel de uma vez por todas. A Prefeitura de Manaus acertou com os empresários que 300 novos ônibus iriam para as ruas de Manaus. Até agora foram 30. É um aviso bem claro para eles. Cumpram a palavra. Se não há subsídio, a passagem aumentou, está onerando o bolso da população. Eles têm a obrigação de botar os 300 ônibus nas ruas. Ainda este mês, outras mudanças devem ser anunciadas pelo prefeito de Manaus. As comemorações da Semana da Pátria começaram hoje. Durante a tarde, teve desfile cívico na Ponta Negra. 4 mil alunos participaram. O desfile começou por volta das 5 horas da tarde. Cerca de 4 mil estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino participaram do evento. O desfile esteve dividido em 10 pelotões, cada um com 400 estudantes. Tinham alunos de todas as idades. Nós estamos na Semana da Pátria. Para nós, eu principalmente fui soldado, hoje eu me olho aqui, estou com 66 anos e estou novamente participando. Deus tem me dado o privilégio de estar participando novamente dessa Semana da Pátria. É algo muito bom tocar assim, sabe? É uma alegria o pessoal estar participando, o pessoal lá está vendo o bando, se apresentando. Até os alunos ficam até mais um pouco alegres, né? O desfile teve também a apresentação de fanfarras, grupo de danças e da banda marcial do Comando Militar da Amazônia. O desfile já é em comemoração à Semana da Pátria. Não é de hoje que muitas mulheres dedicam tempo para cuidar das sobrancelhas. O dilema é que sem os cuidados e modelos adequados, a estética pode ficar comprometida e a saúde também. Sobrancelhas finas, grossas ou arqueadas. Detalhe que está sempre em evidência no rosto das mulheres. Tu te sente linda, né? Porque imagina aquele fiapo, aí cresce e fica a coisa mais linda, porque o nosso rosto é o que vem. A estética ampliou os serviços. Hoje existem técnicas que substituem a cera por linha, a rena por coloração orgânica. Para as especialistas, além do uso de produtos adequados, é preciso cuidar dos fios e obedecer o desenho ideal de acordo com o rosto. De todos os cuidados, né? Então a gente começa sempre com a marcação de limpeza e depois uma de alinhamento. Aí que forma que a cliente for vindo, fazendo as manutenções, usando o nosso produto, que a gente tem um tratamento que estimula o crescimento de forma mais rápido e natural. Foi o que fez a Karen. Esta foto mostra o antes e o depois dos cuidados com as sobrancelhas. A sobrancelha é a ótima feita, no entanto que hoje em dia eu não me vejo sair. Não me vejo. Olha, fica lindo. Mas o assunto pode ser bem mais sério. Laiara sofre com um problema genético. Os poucos pelos nas sobrancelhas incomodam tanto que a jovem precisa retocar com lápis para deixá-las em evidência. Todo tempo era lápis e a sombra para as sobrancelhas sempre, porque se eu ficasse sem, tinha condições. Ela decidiu implantar fios na região. O procedimento dura em média três horas. O cabelo utilizado é da própria cabeça da paciente. Antes do transplante, este aparelho ajuda a identificar as falhas e a quantidade de fios para preencher as sobrancelhas. No transplante capilar em sobrancelhas, nós escolhemos algumas áreas da cabeça que o cabelo se aproxima da sobrancelha. É um cabelo mais fino, mais delicado. Depois do procedimento, o resultado ficou assim. Mas calma, as sobrancelhas ainda vão cicatrizar. Os primeiros fios vão cair e após vai começar a crescer os novos pelos. Eles vão crescer, vão longos, que nem o meu cabelo mesmo, da região que ele tirou. E aí eu vou só ajeitando futuramente. Os especialistas são unânimes. O ideal é sempre evitar o uso de produtos químicos, como lápis, sombras e rena nas sobrancelhas. Mais que um problema estético, pode se tornar um problema de saúde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.